Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearths of Iron 4 aqui jogando com... com quem que estamos jogando agora? Joguem esse cara aqui... August von Mackensen, Mackensen, não sei falar isso, galera, junto a militar alemã nós vamos em busca de formar um HR aqui, galera, eu esqueci de pegar isso aqui, ó, eu esqueci completamente de pegar aquilo ali, eu vou ter que pegar um regimento e eu vou ter que mandar ele pegar isso aqui o mais rápido possível pra que eu não sofra nenhum tipo de invasão naval aqui galera, antes de mais nada eu quero lembrar você, tá, que essa série aqui, esse episódio não, tá esse episódio tá sendo gravado offline, mas essa série vai ser grande parte dela gravada ao vivo, tá lá na Steam Crash, que é a nova plataforma de lives do canal, as lives acontecem nas quintas-feiras a partir das 20 horas, é um prazer ter você lá comigo, tá, pra acompanhar as lives é muito fácil vai aí na descrição do vídeo, clica no link da Steam Crash, segue o canal lá que você vai ser notificado quando a live começar, tudo bem? Além disso, eu faço sorteio de jogos toda live, toda live final de live, galera, tem sorteio de jogos, tá e existem também os sorteios vitalícios, tá, se você quer saber como que isso tudo funciona tem um link aí falando sobre sorteios infinitos de jogos na descrição do vídeo clica lá, assiste o vídeo, é rapidinho, fica por dentro de todos esses sorteios, tá bem? Vamos lá galera, hora de ganhar a guerra, tá vamos ativar isso aqui e é isso, ativar isso aqui porque simplesmente o tio Hitler não tem como segurar nosso push aqui agora, tá e é isso, vamos pra cima dos caras, vamos pra cima dos caras, os caras não tem, assim, não tem, não tem aquilo ali é a estratégia, a gente já pegou ali, já tá tudo certo vamos simplesmente passando por cima aqui agora, agora é hora de passar o carro, uma berlinha, é nóis oh crap, tanque, não, oh, 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 fuck sake, vou perder meu tanque, não tava prestando atenção ah, porque que você tava vindo pra cá também, que, ah, fala sério é, esse tanque aqui já era, que pena, ok, e esse aqui também aparentemente já era também definitivamente já era definitivamente esse tanque aqui já era tem chance, já era, sorry tanque, é nóis ele tá sofrendo ataques infinitos, ou por todos os lados agora, yay, tudo bem, a gente vai passar o carro no tio Hitler nem gostava da minha divisão de tanques mesmo, nem gostava dela era uma divisão que não gostava rumo a berlinha galera, rumo a berlinha, esses caras aqui, o exército verde vai ser o nosso exército salvador a gente tem equipamento, tá, a gente tem equipamento, então é isso só vamos pra cima dos caras repara que conforme nós vamos ganhando território, nós vamos catando equipamento, tá isso é por causa da trade dos nossos comandantes aqui essa trade é maravilhosa é um dos melhores trades que existe no jogo de verdade, ok, só vamos clicando ok ali, é isso tutu, vamos passar por cima dos confederados alemães reik, sorry, você foi testado e considerado insuficiente hora de passar por cima de você ahn, quero eu pegar essas coisas, eu acho que sim na frente do tempo com essas coisas e mesmo deixar nossa infantaria ainda mais forte acho que vale a pena aqui em cima não estou indo bem, mas estou ok quase não consigo avançar aqui por enquanto, isso também está ok o importante é avançar com esse exército verde concentrado aqui mesmo eu concentrei ele, não sei se vocês repararam, mas quando eu tracei a linha de frente dele eu tracei uma linha pequena, por quê? justamente porque eu quero ter um espaço de ataque aqui curto mesmo esse é um segredo vou avançar aqui simplesmente avançar aqui dá para parar com essas voelhas aí hummm, talvez de fato deveria estar por aqui avançar nessa direção porque senão vai faltar exército depois ok como é isso? não tem exército meu aqui defendendo se aquele território não é meu alguém consegue explicar? hummm, é melhor você ficar por aqui viu a gente não, mas é porque assim, não tem ninguém defendendo ali então mas com certeza que é melhor você ficar por aqui o congresso americano aprovou a lei de neutralidade cara, eu cliquei em alguns ok e eu não reparei o que era e eu espero que não fosse um evento que eu não deveria ter simplesmente clicado em ok mas ter visto o resultado eu juro que eu cliquei em ok ali isso não é uma boa coisa com isso aqui e com você nós vamos com isso aqui oh god o que? eu não te controlo, sério? sério? não posso pegar isso aqui eu não quero um pacto anti-comitern ainda não quero foguetes eu acho acho que eu vou com isso aqui para pegar esse espírito nacional de edificação de infraestruturas porque querendo ou não isso aqui me ajuda, por exemplo nos reparos das fábricas ai, tenho quase certeza que isso aqui me ajuda nos reparos das fábricas então vamos fazer isso se bem que talvez eu pudesse juntar alguns pontos ao invés disso é, vamos juntar pontos tem alguns conselheiros aqui que eu quero contratar depois acho que é uma boa ideia também yep, vamos fazer isso juntar pontos os caras terminarem de forçar os alemães ali aqui, incrivelmente nós estamos perdendo e tomando um um couro feio aqui, né? ok vocês voltam indo devagar e sempre que nós vamos terminar com todos aqui esses caras aqui embaixo eu vou colocar uma linha de ataque neles aqui perfeito e eu vou usar os exércitos deixa eles ganharem aqui e esses caras aqui definitivamente eu não vou atacar ainda porque tem essa parte aqui de cima que ela pode complicar minha vida, tá? essa parte aqui de cima então por isso eu... what? cadê meu exército dali? uau maior parte das divisões são alocadas pra cá não não, 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 não não, não não, não, não não, não não, não pelo amor de deus, não faça isso pelo amor de deus, não faça isso cara, que porcaria what the fuck que jogo tá fazendo? por que ele tá me trolando assim? porque eu tenho outra linhazinha aqui também que... o que tá correto, né? agora tá correto 5 regimentos e é isso, ok good god os caras simplesmente abandonaram aaaaah maldito jogo maldito jogo maldito jogo ele simplesmente abandonou aquilo ali e é isso se que esse cara vier pra cá pra que ele... é... ele não vai avançar mais então tá por que você tá atacando? não, cara tá doido? pra perder a organização e não tá por esse cara não se movimentar você vem pra cá na verdade vem pra cá você para esse cara aqui um pouquinho de tempo só em tempo pra você chegar aqui perfeito é isso olha eu perdi minha capital? não ainda não ufa caramba maldito jogo inútil maldito jogo inútil vocês podem avançar a verdade é o seguinte você vai avançar aqui aqui você vai avançar aqui aqui e vocês venham aqui pra essa linha aqui de frente inclusive deixa eu fazer uma coisa vou encurtar essa linha aqui vou encurtar um pouquinho essa linha aqui pra eu cobrir os buracos que nós temos aqui agora só para de atacar por favor não se eu não quer vou pegar isso pode ser uh isso pode ser eu não 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 eu não não eu não eu não eu não eu não não eu não Buracos, buracos, buracos. Porque na verdade, está vindo para Hanover. Não consigo ligar em Hanover. Esquece. Tanto faz. Vamos simplesmente avançar aqui. Isso ali simplesmente não está funcionando. Deixa para lá. Ok. Esses lugares aqui embaixo, aparentemente, nós estamos invadindo até que nós estamos avançando bem aqui. Eu tomei todo esse espaço aqui. Isso aqui é maravilhoso. E eu tomei a maior parte das fábricas do titio Hitler também. Então agora as coisas vão começar a complicar para ele. Agora as coisas vão começar a complicar para ele. Mal avancei aqui. Os caras já me cortaram. Talvez fosse interessante ao invés de ficar atacando aqui. Vamos ao invés de fazer isso. Vamos atacar aqui. Não custa atacar aqui. Não custa atacar aqui. Vou tentar avançar aqui. Isso aqui é o ponto importante. Aqui não está. A gente não está conseguindo ir. Vamos parar esse ataque. É ok. Ali não está conseguindo ir, mas a gente está avançando. Então isso está ok. E aqui, aparentemente, nós quase estamos conseguindo segurar. Mais um regimento ali para segurar. Perfeito. Outro regimento para segurar. Agora aqui deve-se vir a gente não segurar. Ela ainda consegue avançar aqui? Ow. Ok. Para se organizar. Perfeito. Eip. Rumo a Berlim, galera. Rumo a Berlim. Não tem erro. Por que que você... não está confiante? Não está confiante. Boas divisões estão fora de posição. Perfeito. Como é que eu estou de equipamento? Eu tenho equipamento e eu acho que eu vou manter a pressão. Eu vou continuar atacando. Elas querem atacar num lugar que tem 15 divisões. Ao invés de atacar num lugar que tem 15 divisões, por que que vocês não atacam aqui, por exemplo? Isso aqui você consegue atravessar. E uma vez que você tem atravessado o rio, eu acho que é muito mais simples. Qual o problema desse... desse jogo? Pronto. Muito mais simples assim. Ok. Muito mais fácil. Ok. Seguro o ataque aqui. E agora ataca... Lembre, ao invés de atacar ali, seria o melhor atacar aqui. Se eu ao invés de atacar aqui, seria o melhor atacar aqui. Se eu ao invés de atacar aqui, seria o melhor atacar aqui. Vou forçar esse ponto aqui. Esse ponto aqui faz sentido forçar. Eu vou fazer um bolsão aqui embaixo. Você vai fazer isso, vai fazer isso. Vai fazer isso, vai para Berlim. Pronto. Simples assim. Simples assim. Não tem erro. Isso aqui formou um bolsão. Pronto. Nada difícil. A cara pode atacar aqui. A cara pode atacar ali. E é isso. Maravilhoso. Ataque aqui. Vai tocando aqui. Todos os ataques aqui. Vai para cá, para cá, para cá. É isso. Do it. Vou derrubar esses regimentos aqui. Oh, 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 oh. What the fuck? Por que esses caras deixaram esse gap gigantesco aqui? Qual o problema? Não. Oh, God. Você se juntou com aquilo ali, né? Eu falo sério. Que zoeira. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. E... E é isso. Só vai. Berlim vai cair agora. Berlim já vai cair, inclusive. Tchau, Berlim. Beleza. Berlim caiu. E... Raik alemão anexado com sucesso. Galera. Deu um certo trabalho. Confesso. Essa guerra aqui não é a guerra civil mais fácil do universo se ganhar, não. Tá? Confesso que não é. Aqui tem dois regimentos mais. Vou passar dois regimentos para cá. 25, 25. Perfeito. Ok. Agora nós podemos continuar treinando regimentos. Vou treinar mais um monte de infantaria aqui. Vamos ver o porquê não. E... É isso. A gente tá devendo zilhões de equipamento agora. Ah. Vai partir do treinamento. Tirar isso aqui. Vou produzir um monte de coisas aqui. Maravilhoso. Vou fazer isso. E isso. Ok. Eu gostaria de produzir um pouco mais de... Utilizados. E... Tanques leves, talvez. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Qual é... Meus tanques leves são de 36. Meus tanques médios ainda são de 39. Eu não sei se eu quero fazer tanques. Eu acho que eu não vou fazer tanques. Mas... Rai que alemão sem fazer tanques é meio estranho, né? Tá bom. Vamos fazer uns tanques aqui, galera. Vamos fazer uns tanques. Ok. É isso. Vamos comprar aqui um pouco de borracha desses caras. E é isso. Kungstainio não precisa de tanto. Vamos ajustar isso aqui. E agora, galera. Nós podemos descer, por exemplo, em Anschluss. E tentar anexar a Áustria. Quanto de Manpower em campo nós temos? 550. A gente tá mais ou menos na quantidade necessária. Será que a Áustria vai querer recusar? Pra fazer um esforço aqui... Vamos fazer assim, ó. Com a Áustria. Realmente não, mas... Talvez é melhor não fazer... Não... Ter encontrado morto. E aí? Liderança nazista é capturada. Agora eu quero enforcar a liderança nazista. Isso aqui vai diminuir a popularidade do fascismo em 5% e aumentar o ganho base em 5% de estabilidade. Eu quero 75 pontos de poder político. Popularidade do fascismo vai aumentar em 5%. Eu acho que eu quero manter os meus exércitos. Em particular, eu não posso trocar eles, tá vendo? O modelo está travado, não pode ser alterado. É uma coisa. Tenho ele aqui. Eu poderia... Posso mexer nele? Não. Cara, nem é tanto regimento assim. Tá, mas eu tenho que manter, porque senão eu não consigo fazer meu foco. Vou ter que manter, porque senão eu não consigo manter... Fazer meu foco. Tá ok. Eu enforquei, né? É, eu enforquei. Eu enforquei. E eu estou fazendo óptilus. E eu estou fazendo óptilus. Incidente de Hindenburg! Yeah! Galera, isso aqui eu tenho 30% de chance de ter esse evento aqui, tá? Porque normalmente não é um acidente. É o Hindenburg Disaster. Normalmente é o desastre que acontece, tá? Olha lá. Um desastre foi evitado por pouco quando um vazamento de combustível foi descoberto na aeronave alemã tripulada Hindenburg quando ela aportou na estação naval aérea lá em Forno dos Estados Unidos. O vazamento foi prontamente reparado. Se tivesse passado despercebido, vapor inflamável poderia ter causado um incêndio que teria tomado toda a aeronave. Críticos sempre questionaram a sabedoria e a aeronave com passageiros dados seus registros de segurança manchados e esse incidente fará com que eles falem mais ainda. Ou seja, o incidente não aconteceu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, galera! Eu tenho que descer nessas coisas. Eu deveria ter feito isso aqui primeiro. Ok, whatever. Vou colocar pessoas ali. Eu provavelmente vou precisar implantar essas divisões. O foco nacional não está progredindo, né? E nem vai. E nem vai progredir. E nem vai progredir. Deixa eu cancelar isso aqui. Eu não tenho... Eu não tenho... Simplesmente eu não tenho homens em campo o suficiente pra fazer isso. Deixa eu pegar isso aqui, ok. É, eu deletei os caras sem querer, galera. Eles, olha eles... Eu preciso da deployment em exército agora pra eu ter 550k em campo, tá? Deixa esses caras treinando aí. Falando em treinamento, se não me engano, eu tenho um cara que diminui o tempo de treinamento aqui, não tem? Não tem? Hum, acho que ele deve estar aqui. Não, isso aqui dá velocidade do exército. Aqui, velocidade de treinamento, mas eu não consigo contratar ele também. Porque o partido tem que ser fascista e eu não sou fascista. Então. Por que que nós temos aqui? Conversão de fábricas militares, não. Declaridade de infraestrutura, não. Industrialização, maybe. Comunismo, não. Eu adoraria pegar o laborioso silencioso, mas aparentemente não dá pra pegar. Fator de negociação, não me interessa. Essa estabilidade mais 10, apoio diário ao fascismo. Isso aqui é muito bom, hein? 10 a mais de estabilidade significa mais pontos de poder político. E diminuir o fascismo significa aumentar o nosso poder não alinhado. Quer saber? Eu acho que eu vou com você. Por que eu vou com esse cara aqui, galera? Olha só. Isso aqui também, tá? É isso aqui? É. Também diminui o apoio ao fascismo, tá? Isso aqui é interessante porque pra eu fazer um reviver ao Kaiser aqui. Não. Retorno do Kaiser, tá? Eu preciso de 40% de apoio dos não alinhados aqui, tá? Então quanto mais rápido eu pegar isso, melhor. Então, aquele... Esse cara aqui agora, ele faz algum sentido, tá? A gente tá em 5%, 10% a mais de tempo de treinamento. Então, ok. A gente vai implantando esses caras e treinando eles. Tão devendo muito equipamento. A gente tá fazendo muito equipamento diário também. 300 equipamentos diários é muita coisa, galera. 300 equipamentos diários é muita coisa. Ela conseguiu navegar o globo. E aí? Boa. Deixa eu treinar esses caras. Deixa eu treinar esses caras. Meu Deus do céu, olha isso. Tá todo mundo treinando aqui por enquanto. Ok. Galera, bacana, hein? Bacana. Tá? Estamos no caminho certo. Agora só falta um evento, tá? Só falta um evento que pode ser aleatório também. Quando eu pedir o retorno do Kaiser, tá? A Holanda tem que deixar o Kaiser voltar. Se ela não deixar... Olha, a coisa vai tá feia. Deixa eu melhorar também o... Minha relação aqui com o Reino Unido. Isso que é importante. Deixa eu ver quanto de atleta aqui. O Japão declarou guerra à China. Ok. Agora a zoeira vai começar a acontecer. Eu poderia ir lá ajudar o Japão, viu? Aqui, né? Pra se juntar a facção. Ah, preciso de 1% ou mais. Ei, Japão. Eu não posso pedir, ok. Tudo, tudo. Perfeito. Companhia de sinal de comunicação. Maravilhoso. Eu vou com hospitais aqui também porque vai... Não acho que vai ser necessário. Mas vamos pegar. Vamos, por que não? Vem essa massa e a gente juntou a frente unida. Junta a militar alemã. Lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio nós vamos continuar... Nós vamos continuar descendo os nossos focos aqui. Vamos pedir o retorno do Kaiser, provavelmente. E agora tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui. Como, por exemplo... Inovação de exército seria maravilhoso. Eu vou pegar os 2x100% de bônus de pesquisa de doutrina terrestre, tá? Isso aqui é um foco que eu tenho que pegar. Outra coisa que eu tenho que pegar é a economia de guerra alemã. São mais dois focos aqui. São mais 140 dias aqui, tá? E a outra coisa que eu tenho que fazer é descer aqui e pedir o retorno do Kaiser, tá? Além disso, eu preciso, enquanto isso, ir fazendo deployment de exército pra pedir ânsulos. Pedir destino da Tchecoslováquia. Eslováquia e talvez declarar algumas guerras aqui, tá? Uma das guerras provavelmente terá que ser contra... Controlar a linha de Maginô também é maravilhoso, né? Isso aqui... É, nós vamos ter que descer aqui. Denzel War. Depois controlar a linha de Maginô. Simplesmente pra... What? Denzel pela Eslováquia? Vim até aqui pra pedir o destino. Depois eu tenho que descer por aqui. Ok. Ok, ok. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Aquele abraço do Arca e até mais. O que é isso? 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 O que é isso?